Como é que foi o resgate lá no local, né, dessa vítima? Quando vocês chegaram lá, já tinha informação que ele estava há alguns dias, né? Como é que foi o cenário que vocês encontraram lá, Marcos? Isso, então, a princípio das informações que a gente recebeu é que esse senhor estava desaparecido há três dias, né? E que a família foi à procura dele e encontrou ele, então, preso embaixo do trator. Um pouquinho de dificuldade de achar o endereço, né, por se tratar de interior, então, um pouquinho de incoerências na questão do endereço, mas ao chegar no local, a gente encontrou esse senhor de 56 anos, né, o tempo todo consciente, orientado, preso pela perna, né, pela perna no rodado traseiro do trator. Certo. Como é que foi o resgate dele lá? Foi difícil pra vocês? É, o local no interior sempre gera um pouquinho mais de trabalho por causa do acesso, né? Recentemente, o quartel de Joçaba e mais alguns quartéis do estado adquiriram, através de uma licitação internacional, uma série de equipamentos, né, a bateria, equipamentos elétricos, né, a bateria, que tem o mesmo desempenho ou um desempenho até melhor que as ferramentas hidráulicas à combustão, né? Isso facilitou bastante, principalmente na questão do transporte desse material até o local da ocorrência, né, e até mesmo por causa de ser um material mais silencioso, né, então as equipes conseguem conversar mais, né, tanto a equipe do bombeiro quanto a equipe do SAMU, que também prestou atendimento à vítima, né, então é um material que facilita bastante o nosso trabalho. A vítima chegou a relatar como é que foi o acidente, enfim, como é que ele sobreviveu por esses dias? Isso, então, sobre o acidente em si, ele disse que não se recordava muito bem o que aconteceu, mas que ele ficou preso lá e tentou, nos primeiros momentos, se soltar, e quando ele percebeu que não conseguiria mais, ele já começou a traçar algumas estratégias para a sobrevivência dele, realmente, né, então ele conseguiu lá com um saco de ráfia fazer uma espécie de proteção para o sol, né, ele transportava abóboras e milho, né, então ele se alimentou dessas abóboras e confeccionou com a própria abóbora, né, uma espécie de cumbuca, né, uma espécie de reservatório, e aí com a água da chuva ele conseguiu encher esses reservatórios para ir tomando, né, essa água durante esses dias que ele ficou preso lá. Não estava muito debilitado, muito ferido? Não, por incrível que pareça, ele estava super bem, consciente, orientado, conversando bastante, né, inclusive demonstrava um pouquinho de preocupação com seus animais lá da fazenda, mas ele estava, a princípio, muito bem de saúde. Foi transportado para o hospital com alguma fratura? Isso, então, ao retirar, né, o membro, então a gente fez a elevação desse trator, né, com todo o cuidado, fazendo os escoramentos necessários, né, para que não houvesse um prejuízo maior para a vítima, né, e durante todo o atendimento a equipe do SAMU, a equipe avançada, prestou o primeiro socorro, né, fez a hidratação do paciente, entrou com medicamentos necessários para a dor, né, e depois ele foi transportado para o hospital Santa Terezinha para tratamento médico definitivo, né, a princípio apresentava uma lesão por esmagamento no pé mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto